AconteCEP. Tudo o que acontece no CEP no seu informativo digital. Alunos do CEP são classificados para duas competições nacionais de astronomia e astronáutica. Bom dia pessoal, é uma satisfação estar aqui apresentando os alunos da CEL, que é a Ciências Espaciais Equipo Longe Lateco. Primeiro nós temos o Edson, que participou da Space Camp Brasil em Foz do Iguaçu, um evento internacional. E a equipe dele foi campeã, tendo sido convidado para participar da Cobruf, competição brasileira universitária de foguetes, e embarcar o acelerômetro do foguete no centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno, em Natal, no próximo mês de setembro. E os rapazes que estão aqui atrás, o Eduardo, o Lucas, o Eric e o Nicolas, estão convidados para participar da MobFog no interior do Rio de Janeiro, que é, na verdade, a 12ª jornada de foguetes, foguetes de garrafa PET, onde a equipe deles foi a campeã aqui no colégio também, no mês de outubro. Então fomos chamados lá para a Cobruf, para competição de foguetes, e lá iremos embarcar o experimento, o payload do foguete da Cobruf, que vai ser várias equipes universitárias que vão estar participando, e algumas partes vão ficar para fazer base de lançamento, outra de propulsão, e nós, da Ensino Médio, ficamos com a parte do payload, que é a carga útil do foguete. A equipe de brigada escolar fez uma vistoria pelo colégio para verificação dos itens de segurança. A Coordenação de Filosofia e Sociologia organizou um café sócio-filosófico com a presença do professor Juliano Orlandi. O tema foi sobre o livro Décimo da República de Platão. Falar um pouco sobre a crítica à poesia, vamos trabalhar no contexto da disciplina de estética, explicar por que o Platão faz uma crítica tão dura e radical aos poetas gregos. A Coordenação de Esportes organizou uma palestra com a atleta profissional de futebol, Daiane Rocha, nos turnos da manhã e noite, para atletas e alunos. A grande parte da minha carreira foi atleta de futebol e atleta de seleção brasileira, onde eu tive uma carreira de 12 anos dentro da seleção. Hoje, já fazem três anos que eu jogo futsal na Itália, né? Sou jogadora do Olimpo de Roma. O mês passado, eu tive uma convocação para a seleção de futsal, também onde tive a presença da professora Dani como auxiliar técnica da seleção. A gente foi representar o Brasil no sul-americano, em Bogotá. Também no esporte, foi feita uma solenidade de entrega de troféus e medalhas dos atletas que participaram da fase final dos Jogos Escolares do Paraná, com a presença da diretora Tânia Aco. O Grêmio Estudantil promove em todas as quartas uma visita ao observatório para alunos dos primeiros anos. Foi realizado no Salão Nobre uma palestra com o tema Em Busca de Sua Própria Felicidade, com a presença especial do para-atleta Moisés Domingues Batista. Nos dias 22 e 23 de agosto, foi realizada a Mostra de Integração Curricular. Está sendo realizada uma aferição de peso e altura para controle nutricional dos alunos. Projeto FTCEP, coordenado pelo professor André Meirelles, acontece de 28 de agosto a 6 de setembro no CEP. No período, várias peças serão encenadas. E a gente tem esse projeto já há 4 anos. Ele tem pelo menos umas 10 peças acontecendo. Pessoal aqui do colégio, pessoal de fora, convidados. E o festival, o FTCEP, ele foi criado na intenção de dar uma oportunidade para os alunos mostrar o seu trabalho, apresentarem suas peças de teatro, incentivar a cultura e a arte. E dar uma oportunidade mesmo para que eles pudessem apresentar as suas montagens sem auxílio de um professor. Ele é um projeto que é apoiado pela Escolinha de Arte e pelo curso técnico de teatro aqui do colégio. O FTCEP, o FTCEP, o FTCEP, o FTCEP, o FTCEP. A ConteCEP, tudo o que acontece no CEP, no seu informativo digital.